Então, vamos começar a resolver aqui os exemplos, essa parte da construção dos diagramas. Nós vamos começar com os modelos mais básicos e vamos avançando em termos de dificuldade para vocês poderem entender como construir várias formas de diagrama. Então, aqui o primeiro modelo que eu tenho é um modelo de uma carga que está localizada na metade do comprimento de uma viga. Pode ver que aqui tem dois metros do lado esquerdo e dois metros do lado direito. Quer dizer que ela passa a ser o quê? Uma condição simétrica. Então, se ela é toda vez que eu tiver uma condição simétrica, eu posso dividir as forças dos apoios na metade. Como assim? Eu tenho aqui uma força de 10 localizada para baixo. Quer dizer que, se isso daqui é simétrico, eu vou colocar metade dessa carga apontando para cima com 5 kN e a outra metade eu vou colocar nesse outro apoio apontando para cima também com 5 kN. Aqui eu não estou usando a ideia da soma das forças, montando aquelas equações. Eu estou fazendo uma coisa mais fácil, vamos dizer assim, e mais objetiva para poder entender a construção dos diagramas. É claro, vai ter alguns casos que a gente vai precisar aplicar soma de forças horizontais, soma de forças verticais e soma de momentos. Nesse caso, que é um caso de simetria, a gente vai direto ao assunto para poder resolver o problema. Aqui nesse apoio, que é um apoio móvel, eu tenho uma força de 5 kN apontando para fora. Agora, a reação desse apoio já está aqui, 5 kN perpendicular à superfície. Essa força horizontal vai ter que aparecer nesse apoio aqui, que é um apoio fixo. Então, se eu estou colocando uma força aqui para a direita, nesse apoio, essa força vai ter que reagir de que forma? Para a esquerda, com o mesmo valor que eu tenho naquele lado. Então, 5 kN. Então, observa que nós conseguimos equilibrar o sistema utilizando o quê? Utilizando apenas a condição básica de equilíbrio, que muitos de vocês aprenderam lá em mecânica geral, ou até aprenderam em física. No nosso caso aqui, o que interessa para nós agora é fazer a construção do diagrama e entender como funciona isso. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, depois de calcular as reações de apoio, eu vou cortar essa viga, eu vou cortar em alguns pontos que são importantes. Lembrando que esses cortes que eu vou fazer na viga, é como se eu pudesse cortá-la usando uma gilete. Então, por exemplo, eu vou cortar aqui no apoio, vou fazer um corte aqui no apoio, porque o apoio eu tenho duas forças. Depois, a mesma coisa aqui, vou fazer um corte nesse apoio aqui também. Ele tem duas forças, a força de reação e essa força saindo. Nessa força que eu tenho aqui, eu vou fazer um corte com a gilete antes da força e depois da força. Na realidade, o que eu estou criando aí são os diferenciais. Se eu fosse trabalhar com equações, se eu fosse trabalhar com derivadas e se eu fosse trabalhar com integrais. A ideia não é essa. A ideia é fazer o uso daquelas convenções que foram apresentadas no vídeo sobre convenções, que o link está na descrição, para vocês poderem entender como funciona sem precisar utilizar as derivadas e integrais. Então, isso aqui é uma maneira para poder facilitar. Vai ter gente que vai ficar falando, ah, mas isso daí não usou integral, não usou... Não interessa. Não vou usar integral e não vou usar derivada mesmo. Aqui eu estou simplificando o caso. Se você quer usar derivada integral, pode usar, problema seu. O que eu estou fazendo aqui é uma outra coisa. É deixar o negócio bem objetivo e facilitar na hora de calcular. Se quiser usar integral, derivada, pode usar o que quiser. Não tem problema nenhum. Está acostumado com isso, beleza, continua usando. Eu não vou trabalhar com isso. Aqui eu estou colocando as seções, a qual eu cortei agora mesmo. Cada corte que eu fiz com a gilete, eu estou chamando aí de uma letra. Então, eu tenho a seção A, seção B, seção C e seção D. O que eu vou fazer? Eu vou escolher sempre um lado da viga para poder trabalhar. Vou abandonar as forças que estão desse lado. E vou trabalhar com as forças do outro lado, no sentido contrário. Exemplo, vamos lá. Eu vou pegar aqui, estou pegando o corte que foi feito em A, eu vou pegar a viga do lado direito. Então, tudo que está do lado direito, eu vou abandonar. Eu só vou pegar as forças que estão do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo tem uma força aqui que é 5 kN para cima e eu tenho uma outra força aqui de 5 kN para a esquerda. Agora, eu tenho que fazer aquela análise que nós fizemos naquele vídeo de convenção. Força normal, força cortante e momento fletor. Então, para a seção A, que eu estou numerando aqui, seção A, eu tenho aqui uma força que está saindo do elemento. Toda força que sai do elemento é força normal. Ou ela sai ou ela entra. Como ela está saindo, ela é positiva. Então, aqui a gente vai escrever que nessa seção a normal vale 5 e ela está saindo. Então, essa normal vai ser positiva. Aqui eu tenho uma força de 5 que é perpendicular à normal. Que ela tem tendência de girar esse elemento no sentido horário. Toda força que gira o elemento é força cortante. E se ele está girando no sentido horário, a força cortante aqui no caso também vai ser 5 positivo. Tenho que ver se tem momento fletor. Observa que essa força não tem distância para poder girar o elemento. Então, ela não provoca momento fletor. E a força de 5 kN está localizada no centro de gravidade da viga, da seção transversal. Então, quer dizer, como não tem nenhuma condição para poder gerar momento, o momento nesse ponto é zero. Continuando aqui, agora vamos para a seção B. Seção B, nós chegamos na força de 10 kN, porém nós não passamos por ela. Então, para chegar na seção B, o que nós fizemos? Nós tivemos que caminhar da seção A até a seção B por 2 metros. Então, eu vou representar aqui a distância que nós caminhamos para poder chegar até essa seção. Então, foram de 2 metros. Cheguei na seção B. Estou usando as forças do lado esquerdo, porque eu estou trabalhando com a barra do lado direito. Então, aqui eu tenho 5. Aqui também eu tenho 5. 5, ele está saindo do elemento. Toda força que sai do elemento, ela é normal. E é uma normal de tração. Então, aqui eu vou marcar 5 positivo. Essa força de 5 aqui, ela tem tendência de girar esse ponto no sentido horário também. Então, se ela gira no sentido horário, ela é uma cortante positiva. O que acontece agora é o seguinte. Essa força de 5 nesse ponto, ela vai gerar momento fletor. Por que ela vai gerar momento fletor? Eu vou fazer a multiplicação de 5 vezes 2. Esse 5 vezes 2 tem uma tendência de fazer este movimento. Fazendo este movimento no elemento, É aquele movimento que eu coloquei no vídeo anterior de tração na parte de baixo. Então, o momento nesse ponto, nessa seção B, ele vale 5 vezes 2, que seria 10, tracionando a parte de baixo da viga. Continuando agora, só que eu vou inverter o sentido. Vou trabalhar com o lado esquerdo agora. Então, olha bem, eu vou pegar a barra aqui do lado esquerdo. E se eu estou pegando a barra do lado esquerdo, eu vou trabalhar com as forças do sentido contrário, que estão do lado direito. Então, aqui eu tenho uma força de 5 kN, que é a força desse apoio. E eu tenho uma força ali de 5 kN, que ela foi dada pelo problema. Então, aqui eu posso avaliar de que forma? Força saindo, toda força sai ou entra. Ela é normal. Se ela está saindo, ela é positiva. Essa força de 5, ela tem tendência de girar o elemento no sentido anti-horário. Então, ela é uma cortante que tem tendência de girar o elemento no sentido anti-horário. Então, ela vai ser negativa. E nem essa força, nem essa força, consegue gerar momento nesse ponto, nessa seção. Por quê? Porque não tem distância para poder provocar isso. Então, o momento nesse ponto também vai ser zero. Continuando ainda, para poder fechar... Desculpa, aqui não é a seção C, aqui é a seção D. Deixa eu só corrigir aqui. A seção aqui é D. Então, corrigindo. Agora sim, nós vamos para a seção C. A seção C, ela está... Estou caminhando agora da esquerda para a direita. Pode ver que eu cheguei aqui na seção C. Cheguei na seção C. Cheguei na força de 10, mas não passei por ela. Então, chegando na força de 10, mas não passando por ela. Continuo ali trabalhando com as forças do lado direito. Agora, eu caminhei para chegar até a seção C, 2 metros. Eu vou ter uma força aqui saindo de 5 quilo newtons. E eu tenho uma força apontando para cima, aqui também, de 5 quilo newtons. Então, observe o seguinte. Força que está saindo do elemento é uma força normal de tração. Então, aqui eu vou ter 5 positivo. Força que tem tendência de girar o elemento no sentido anti-horário. Então, ela dá um giro. Ela vai ser negativa. Então, é uma força cortante de 5 negativo. Agora, eu tenho 5 vezes 2, gerando o momento aqui. 5 vezes 2. Ela está gerando o momento nesse sentido. Toda vez que ela gerar o momento nesse sentido, que seria o que está lá na convenção, naquele vídeo que nós fizemos, ela está fazendo esse movimento. Esse movimento é o movimento de tração embaixo. Tração na parte de baixo do elemento. É como se eu pegasse, apontasse uma força nesse sentido. E ele pudesse girar no sentido anti-horário. Então, aqui o momento. Ele vai ser o momento de 10, tracionando a parte de baixo também. Então, aqui nós montamos, basicamente, os esforços que estão associados nessa viga. Que ela é simples. E nós temos que começar primeiro com os elementos que são mais simples. para depois continuarmos e avançarmos no que nós vamos precisar estudar. No próximo vídeo, eu vou fazer um outro elemento, com uma outra condição de reações, em uma outra localização. Para vocês poderem entender como funciona a construção desses diagramas de forças pontuais. primeiro. Primeiro.